Eu quero o amor da flor de cana Ela não quis Eu dei-lhe a flor de minha vida Vivo agitado Eu já não sei se sei De tudo ou quase tudo Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo Eu vivo preso a sua senha Sou enganado Eu solto o ar no fim do dia Perdi a vida Eu já não sei se sei De nada ou quase nada Eu só sei de mim Só sei de mim Só sei de mim O padrão nosso de cada dia Dia após dia O padrão nosso de cada dia Dia após dia O padrão nosso de cada dia Dia após dia O padrão nosso de cada 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 dia Muito möchten